Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu só quero sarrar, sarradinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu quero só uma sarradinha Só só, só só, só sarradinha Só só, só só, só sarradinha Só só, só só, só sarradinha Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a sacanagem nós tamo por cá O combinado aqui é ninguém se ilude Comigo o papo é reto, só responde aí Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu só quero sarradinha Tu quer amor, ô putaria Vai me levar a sério, eu só quero sarradinha Só só, só só, só sarradinha Só só, só sarradinha Só só, só sarradinha Só só, só sarradinha Mário Fernandes e o MC Pedrinho Bate, 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 dá um estronda Estronda, estronda